Nova lei da biodiversidade vai estimular a pesquisa e reconhecer o conhecimento das comunidades tradicionais. Veja também, setor de serviços registra o maior crescimento desde setembro do ano passado e ainda nesta edição. Campanha incentiva a doação de leite materno. Motoristas de caminhão de todo o país recebem orientações sobre cuidados com a saúde. O combate ao fumo foi foco da ação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite materno humano do mundo, mas segundo o Ministério da Saúde, só 60% dos recém-nascidos que precisam recebem o leite materno. Para aumentar os estoques, foi lançada hoje a Campanha Nacional de Doação de Leite Materno. Uma vez por semana, a visita dos bombeiros já é aguardada nesse prédio em Brasília. Mãe do pequeno Arthur de seis meses, Andréia é doadora do Banco de Leite há dois meses. Um ato voluntário que pode ajudar a salvar a vida de outros bebês e com a comodidade de nem precisar sair de casa. E é importante a gente doar para ajudá-los, né? O pouquinho que a gente consegue extrair ajuda e é muito fácil. Eles vêm em casa buscar, então a gente não tem trabalho nenhum de ir lá, né? O frasco esterilizado deve ter a etiqueta com a data da coleta. O leite pode ficar armazenado no congelador por até dez dias. Mas 30% do material doado acaba sendo descartado por causa de algum tipo de contaminação. Para evitar qualquer problema, basta ficar atento a algumas orientações básicas na hora da coleta. A gente orienta em colocar a touca, né? De colocar a máscara, evitar um ambiente que tenha muito vento, que tenha fechar a janela, que não ligue o ventilador, para que não vá nenhum resíduo imperceptivo ao olho humano, mas que na hora que for fazer análise, o leite pode se perder muito. Todo material doado chega a um banco de leite como esse em Brasília e passa pelo processo de análise e pasteurização para eliminar qualquer micro-organismo. O leite fica armazenado em um freezer até ser descongelado assim, em banho-maria, e estar pronto para o consumo dos bebês. Parece pouco, mas esse copinho com 10 mililitros de leite pode alimentar um recém-nascido internado na UTI por até três horas. O Brasil possui a maior rede de bancos de leite do mundo. São 215 em todos os estados, além de 98 postos de coleta. Brasília é referência nacional em doação, mas desde o fim de 2014 está com os estoques abaixo do esperado. Aqui em Brasília, este ano está sendo um ano atípico. Normalmente, no período de férias, a gente tem uma queda na doação, mas passado o período de férias, a gente consegue se recuperar. Este ano, a gente ainda não conseguiu. No ano passado, 164 mil mulheres doaram mais de 180 mil litros de leite materno no país. 178 mil recém-nascidos foram beneficiados, mas o total coletado só foi suficiente para atender 60% da demanda. Por isso, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a nova campanha de doação. A meta é aumentar em 15% o número de doadoras. Pelo menos um banco de leite tem para cada um dos estados brasileiros. Isso é um avanço significativo, porque passa a se constituir enquanto uma rede. O leite materno, além de ele ter toda uma característica adequada do ponto de vista nutricional, também tem o componente imunológico que protege essas crianças no momento muito delicado da sua luta pela vida. Então, é muito mais adequado do ponto de vista, tanto nutricional como imunológico, do que as soluções que possam vir a ser usadas. A doação de leite materno é um ato de amor. E quando você faz isso, todo mundo é beneficiado. A campanha completa e todas as orientações sobre como se tornar uma doadora e onde está o banco de leite mais próximo na internet. Para mais informações, basta ligar para o Disque Saúde, número 136. E o governo brasileiro está atento à obesidade infantil. O assunto foi tratado pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, na 68ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada esta semana em Genebra, na Suíça. No encontro, Quioro defendeu mais esforços no enfrentamento da obesidade infantil. Ele também propôs à Organização Mundial da Saúde, OMS, responsável pelo evento, que esse seja o tema da próxima Assembleia. Para o ministro da Saúde, o desafio é que países em desenvolvimento não passem da desnutrição para o excesso de peso. No Brasil, o percentual de crianças entre 5 e 9 anos de idade com excesso de peso passa de 33%. Motoristas de caminhão de todo o país receberam hoje orientações sobre cuidados com a saúde. A ação é para prevenir acidentes e garantir mais segurança nas rodovias. O combate ao fumo foi o foco da ação. Pátio cheio e movimentado. O que parece uma blitz, na verdade, é uma ação do projeto Comandos de Saúde nas Rodovias para orientar caminhoneiros sobre cuidados com a saúde. A ação, uma parceria da Polícia Rodoviária Federal e do SESTE-SENAT, Serviço Social e de Aprendizagem do Transporte, foi realizada hoje em rodovias federais do Distrito Federal e de 25 estados ao mesmo tempo. Os motoristas são convidados a participar, preenchem um cadastro, respondem um questionário e fazem exames rápidos. São pesados, medem altura, pressão, batimentos cardíacos e os índices de gordura e glicemia. Também fazem testes de visão, audição e força. A última etapa é essa daqui. Os caminhoneiros são atendidos por médicos e outros profissionais da rede pública que avaliam os exames e as informações pessoais dos motoristas. Depois, eles recebem orientações sobre os cuidados que devem ter com a saúde. Se for necessário, o caminhoneiro é encaminhado a um posto de saúde, preferencialmente perto da residência dele. A partir do momento que o caminhoneiro tem a sua saúde boa, consequentemente ele vai conduzir melhor o caminhão pelas rodovias brasileiras. Esse caminhoneiro descobriu que precisa se cuidar. É uma questão da minha pressão, ela está um pouco elevada, vou ter que tomar cuidado na alimentação para normalizar e também a questão da barriga. Tem que chegar aos 94, que está 104, vou ter que fazer caminhada, algum exercício, para diminuir isso aí, para ficar apto, porque senão a gente acaba prejudicando a própria saúde da gente. Por ano, são feitas quatro ações como essa com vários focos. Nesta edição, o tema é o tabagismo e a ideia é alertar motoristas também sobre os riscos associados ao fumo. É a segunda vez que esse caminhoneiro participa da iniciativa e já na primeira abordagem percebeu que precisava mudar. Eu mesmo hoje sou um ex-fumante graças a esse programa. Então eu parei de fumar porque eles me dão encaminhamento para ir procurar um posto, eu não sabia que existia esse tratamento. Depois de conferir os novos exames, ele garante que está tudo em ordem. Agora é só seguir viagem tranquilo. Hoje foram atendidos cerca de 2 mil caminhoneiros na ação. Desde 2006, quando o comando de saúde nas rodovias começou, mais de 80 mil pessoas já foram atendidas. Especialistas, ativistas e representantes de instituições nacionais e internacionais estão em São Paulo para debater a cultura da violência contra as mulheres. O encontro é uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República em parceria com a ONU Mulheres e também com a Fundação Ford. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, participou do encontro e destacou o serviço da Casa da Mulher Brasileira. Já está funcionando em Campo Grande. Dia 28, inaugura de Brasília. No segundo semestre, inauguraremos São Luís, Salvador, Fortaleza e Curitiba. Todas em obra já. Teremos lá juízes de várias especializadas na violência contra a mulher, Ministério Público, delegacias, defensorias públicas, serviço de apoio psicossocial, serviço de apoio de emprego e renda, uma brinquedoteca, um alojamento de passagem, medidas protetivas que serão expedidas imediatamente à chegada da mulher lá, à medida que ela faz a denúncia e duas celas para abrigar temporariamente os presos quando eles vêm para prestar depoimento. A ministra também leu uma carta da presidenta Dilma Rousseff aos participantes do encontro. No documento, a presidenta afirma que, como mulher, abomina a violência contra as mulheres e que combate radicalmente a restrição de direitos de quem quer que seja. Segundo as Nações Unidas, uma em cada três mulheres já sofreu violência física ou sexual no mundo. Aqui no Brasil, entre 2001 e 2011, foram registrados mais de 50 mil homicídios de mulheres. Facilitar a pesquisa e a exploração dos produtos da biodiversidade brasileira. E mais, valorizar os povos tradicionais que, de alguma forma, repassaram esse conhecimento aos pesquisadores. Essas são algumas das novidades trazidas pelo novo marco civil da biodiversidade, sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Mariel herdou da avó o costume de procurar na natureza a cura para alguns problemas de saúde. A gente tem essa fauna muito diversificada e tem esse acesso a esse medicamento natural, eu acho que tem que usar mesmo. O uso de plantas na fabricação de remédios e cosméticos é comum no Brasil, um país rico em recursos naturais. E a partir de agora, o processo de pesquisar uma planta com propriedades medicinais para desenvolver um remédio e vender em estabelecimentos como este vai ser mais fácil e rápido. É o que promete o marco legal da biodiversidade. A nova legislação tem como objetivo reduzir a burocracia e, com isso, destravar as pesquisas, já que os pesquisadores vão apenas fazer um cadastro simplificado pela internet e não mais precisarão de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético para fazerem os estudos, um processo que podia levar até dois anos. Com isso, a lei facilita a atuação dos pesquisadores, que, por conta da burocracia, eram punidos por pesquisar sem autorização. Garante aos pesquisadores que não serão mais molestados ou, se quisermos usar uma palavra mais contemporânea, não sofrerão mais o bullying, não é isso? E terem suas plantas submetidas a processos ou ameaças de processos que não são compatíveis com a ciência e com a pesquisa. A nova lei também valoriza o conhecimento dos indígenas e povos tradicionais, como Ribeirinhos e Quilombolas. Eles vão poder negociar diretamente com os pesquisadores ou com as empresas uma compensação pelo produto descoberto na comunidade, que pode ser em dinheiro ou troca de tecnologias, por exemplo. Além disso, vai ser criado um fundo nacional. A empresa ou pesquisador terá de depositar neste fundo até 1% da renda obtida com a venda do produto. Caso o conhecimento de povos tradicionais tenha sido usado na produção, o fabricante deverá depositar no fundo mais 0,5% do lucro com a venda. Essa é uma lei que traz o mundo da ciência, do conhecimento, da geração do conhecimento, dos pesquisadores, daquilo que é o segredo para a inovação, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação. Traz do outro lado a indústria, traz a sociedade por intermédio dos povos e comunidades tradicionais, traz a cultura, ou seja, a diversidade, a riqueza da nossa diversidade, que não é só biológica, traduzida no marco legal. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais e agricultores familiares, também passam a ter direito de participar das decisões relacionadas à conservação e ao uso sustentável de seus conhecimentos. Para isso, eles passam a ter assento garantido no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, que regula as atividades relacionadas ao patrimônio genético nacional. Nós estamos garantindo que haja um ambiente favorável, amigável, para que as pessoas que tenham o conhecimento tradicional e antigo tenham direito a uma participação, ou seja, recebam um royalties. Estamos garantindo que os pesquisadores não tenham limites para pesquisar. Estamos garantindo que as empresas possam, sem conflitos, sem atribulações e sem contestação e conflitos, utilizar desse conhecimento. O setor de serviços cresce 6,1% em março e alcança o maior valor desde setembro do ano passado. Os dados são de uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O crescimento foi impulsionado pelo setor de transportes, que teve um aumento de 8,7% devido ao aquecimento do agronegócio, com exportação e armazenagem de grãos e frango. A variação positiva retoma os patamares de setembro do ano passado. Os números também apontam a recuperação do setor em relação aos primeiros meses do ano. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, em relação a março do ano passado, todos os segmentos do setor de serviços registraram crescimento. Serviços profissionais e administrativos com 8,8% de crescimento, serviços de informação e comunicação com 2,9% e serviços prestados às famílias com 2,5% de aumento. A reformulação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, foi tratada nesta terça-feira entre o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O CARF julga recursos de multas impostas a contribuintes pela Receita Federal. A ação de alguns conselheiros está sob investigação. Em março, a Polícia Federal deflagrou a Operação Zelotes para desarticular uma quadrilha que manipulava o resultado de julgamentos. Um prejuízo estimado em R$ 19 bilhões. O ministro Joaquim Levi explicou que a operação criou uma oportunidade de reformar o Conselho. O governo deve publicar em breve novas regras de funcionamento para dar mais rapidez e clareza nos processos. O ministro ressaltou ainda a importância do CARF. Ele é um órgão extremamente importante. Ele é um órgão em que os contribuintes têm voz. É um órgão em que os contribuintes podem fazer aquele contraditório com a Receita. É uma instituição eminentemente democrática para os contribuintes, ao mesmo tempo que consolida conceitos, fortalece o papel da arrecadação e ele precisava de reformas. O projeto de integração do Rio São Francisco recebeu quase R$ 600 milhões de reais de janeiro a abril deste ano. O valor representa a maior execução financeira registrada para esse período nos últimos quatro anos. O balanço foi apresentado hoje pelo ministro da Integração Gilberto Oc no Senado Federal. De acordo com o ministro mais de 74% das obras estão em execução e o projeto ainda tem ações ambientais com investimentos previstos de R$ 1 bilhão. O início da reconstrução da Estação Comandante Ferraz na Antártica está confirmada para dezembro deste ano. Quem vai realizar as obras é a empresa estatal chinesa Seiek Corporation. O resultado da licitação internacional foi divulgado hoje. A Estação Comandante Ferraz foi parcialmente destruída por um incêndio em 2012. Nos últimos 30 anos o Brasil realiza pesquisas científicas naquela região. O Brasil é considerado uma referência mundial quando o assunto é inclusão social e educação. A informação é do ministro da Educação Renato Janine Ribeiro que participa do Fórum Mundial de Educação da Coreia do Sul. Nós participamos da abertura falando sobre a inclusão social que o Brasil tem promovido nos últimos anos. várias fontes Banco Mundial Unesco Unicef o grupo que organiza o PISA todos eles têm elogiado o Brasil por promover um avanço quantitativo muito grande na escolaridade inclusão de grande número de pessoas com qualidade esse é o ponto que todos eles frisam quando falam conosco e pedem que o Brasil conte como se deu esse trabalho que passa pelo Bolsa Família pelo Brasil sem miséria e que tem na educação um dos seus pontos fortes. O fórum é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura Unesco e termina amanhã. O ministro também visitou uma universidade sul-coreana que recebe alunos do programa Ciência Sem Fronteiras. A 13ª Semana Nacional de Museus continuou até domingo dia 24. A programação em todo o país tem mais de 4.500 ações com espetáculos teatrais e oficinas como a da Pinacoteca de São Paulo que capacita voluntários. Seja nas curvas das dezenas de esculturas espalhadas pelos corredores seja na tinta que dá vida a formas e paisagens diversas a Pinacoteca de São Paulo faz uma viagem pela história da arte no país. Tem um dos maiores e mais representativos acervos com quase 8 mil peças. Essa turma aprende estratégias exatamente para aumentar essa participação da comunidade especialmente por meio do trabalho voluntário. O curso faz parte da programação da Semana de Museus. A gente realiza um curso de orientação sobre gestão de programas de voluntariado focado na área de cultural museus centros culturais. Todo mundo sai ganhando. O museu ele consegue dinamizar o seu trabalho através da participação dos voluntários e os voluntários também conseguem trazer um maior valor para eles mesmos e para a comunidade através da doação do seu tempo que é o seu bem mais precioso. E quando o assunto é preservação da memória a comunidade tem um papel a desempenhar tanto num grande centro cultural como é o caso aqui da Pinacoteca quanto numa instituição de bases comunitárias como é o caso aqui do centro da memória do Bexiga que fica num dos mais tradicionais bairros aqui da cidade de São Paulo criação do seu Walter e a gente vai conhecer agora esse acervo. São dezenas de fotos e reportagens em jornais tem também alguns objetos antigos de maneira voluntária seu Walter comprou a casa para instalar o centro de memória do bairro o espaço é modesto mas o que não falta são histórias para contar como essa foto de um concurso de anões em 87 eu vi que a especulação imobiliária queria tomar conta do bairro queria comprar essas casas antigas velhas para poder fazer um arranha céu e aí eu peguei fiz o projeto tomamento e encaminhei para esses dois órgãos prefeitura e estado para que a gente mantesse esse local histórico que ninguém mexe nele seu Walter tem 81 anos e nem pensa em parar de trabalhar criou o centro de memória em 1978 agora o acervo está em processo de digitalização e vai ficar acessível na internet tudo de graça resultado do trabalho voluntário que já tem quase quatro décadas esta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no portal Brasil para você uma boa noite até amanhã continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto